Loira do Sul está fora da Mansão Maromba e começa a mudança na Mansão Rai. Pô, tá indo embora mesmo, mano. Tamo indo embora, família. Mansão Rai, hein? Opa, galera. Canal do Reds na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera. Nós postamos esse vídeo aqui no canal, mano. Que foi um vídeo aí da Loira do Sul com o Iu na Máxima. Que eles estavam com os dias contados da Mansão Maromba. E, mano, foi menos que dias, viu, mano? Postamos esse vídeo. Passou uns 40 minutos, mais ou menos. Nós descobrimos o que hoje foi o último dia da Loira do Sul na Mansão Maromba. Então, assim, ela até postou alguns stories lá. Ela tá meio triste. Eu vou colocar todos os detalhes pra vocês aí, beleza? Galera, a Mansão Rai tá de mudança, mano. Então, os caras já pegaram tudo de lá. Teve até uma resenha do Bronx com o Bruno Diferente ali. Que deixou o Bruno Diferente meio estressado. Eu vou mostrar pra vocês também. Pessoal, não esquece. Canal do Reds fechadão com a Baratos Suplementos e com a Team Venom. Mano, se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil com o melhor preço. O link da Baratos Suplementos está na descrição. Credibilidade e transparência é Team Venom, mano. Agora, se você quiser treinar com uma beck invocada, mano, gastando pouco, é Metamorfose Brasil, beleza? Link na descrição. Bom, galera, vamos lá. Primeiro eu vou colocar pra vocês aqui, mano, ali o vídeo que o Bronx postou, né? Mostrando a mudança lá na Mansão Rai, né? Ele até falou com alguns personagens. Vou colocar pra vocês aí, ó. Todo mundo indo embora mesmo. Todo mundo tava pensando que é brincadeira, ó, filho. O povo tá indo embora mesmo, mano. Naquele pique, mano. Vou... Vou ficar assim... Vou ficar dentro do meu carro pra me acelerar também, hein? Tamo indo embora, família. Mansão Rai, hein? Cês vão pensar que acabou ou não acabou. Atualização. Sabe quando atualiza o aplicativo? Então, vai atualizar a Mansão Rai. Será que é de endereço? Será que é de personagem? Eu não sei. Irineu, você não sabe nem eu. Será? Por quê? Por quê, né? Ah, meu Deus do céu. Esquece, filho. Ó, Pacheco tá indo também. Mini Moça tá indo também. Dá um salve, Mini. Aí, ó. Os carros tá tudo carregado, filho. Todo mundo tá com um picando pé. O que será que aconteceu? Fala pra mim. Nem eu sei. Se eu sei que eu tenho que partir, eu vou partir. Vambora. E o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Ô, Bruno! Ô, Bruno diferente! Meu carregador. Ei, eu vou ficar. Cê vai ficar? Sozinho, né? Sim. A casa todinha vai embora, filho. Cê vai ficar sozinho aí? Sim. Vai logo, entra dentro do carro, malandro. Por quê? Por que você vai ficar? Eu vou ficar. Ficar onde? Tá aqui, meu irmão. Por que você vai ficar? Por que eu senti a cor. Ah, malandro. Sai daí, sai daí. Onde você vai? Eu vou chamar, mano. Ô! É sério. Mas por que você vai ficar? Tá certo. Mas por que você vai ficar agora? Durante suas coisas aí pra ir embora? Tá certo. Você não dá pra fortaleza, não? Você não dá pra fortaleza, não? Por que não? Eu preciso de uma ligação agora. Do quê? De quem? De quem? Eu não, pai! Tá metendo o louco esse cara aqui. Tá falando que vai... Ah, mano. Calma, tio. Eu vou mochilinho. Você vai ficar mesmo? Se eu tirar o mochilinho e você pagar de louco, truta. Você vai ficar aí? Não dá pra entrar por aqui. Porque se eu tirar a sua bolsa, não vai dar pra você entrar por aqui. Beleza. Então você me fez de trouxa. Te esperar aqui. Você tava lá em cima conversando com a menina. E a menina entrou na sua mente pra você ficar aqui, pra ela não ficar sozinha? Tá. Vai, filho. Se a passagem tá comprada, filho. Não, eu vou ficar aqui na mansão agora. Ô, filho. Não vai ter espaço pra ir amanhã, não. Eles vão ir nesse carro. Não vai de van, não. Então fica aí. Pega as suas coisas. Vai. Fica aí, besta. Não vai ter vaga e você vai ficar chorando aí. Deixa ele aí, ó. Vai. Pega aí. Espera a van pelos outros aí. A carona tá aí. Você vai perder a oportunidade ou vai ficar esperando? Bom, galera. Sabe o canal do Regis aqui? O bombardeio é insano, mano. É uma bomba atrás da outra. Eu postei uma agora, mano. Que a luna do seu lindo na máxima podem estar com os dias contados na mansão marombe. Então, mano, terminou esse vídeo? Corre lá e assiste esse outro que tá muito bom. E quer uma dica, mano? Ativa as notificações. Se você ativar as notificações, mano, você vai estar sempre bem informado em tudo que acontece. Demorou? Tamo junto. Bom, pessoal. Agora eu vou colocar pra vocês, mano, os stories da Loura do Sul, né? Mostrando aí o último dia dela na mansão marombe. Tamo aí, ó, mansão maromba. Certo? Muita fé em Deus. A Loura do Sul tá malhando ali. Hoje eu tive o privilégio de malhar junto com uma campeã. Olha que honra. Bom dia, gente. Sextou. Começou mais um fim de semana. Como vocês estão? Eu estou bem. Vou começar meu cardio agora pra começar a sexta. Daquele jeito, né, gente? Mas estou passando aqui, óbvio, pra dar bom dia pra vocês primeiro. Desejar que o final de semana de vocês seja muito bom, muito legal. Continuem no foco, continuem na dieta, continuem no cardio. E é isso. Vamos lá. Gente, agora eu estou seguindo minha bela e boa dieta. Uma mãozinha, uma geléia de morango, ovos, entendeu? Podia ser meu, mas não é, gente. Esse shape também podia ser meu, gente. Tchau, 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 tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, galera, nesse store ela deixa bem claro, né, mano, que já fez as malas pra ir embora. Bom, galera, eu vou dar minha opinião sobre o vídeo aí. Foi como a gente disse, né, mano? Já tinha um mal-estar lá dentro da mansão, né? Com eles dois, né? Então o negócio já não estava muito legal por conta dos últimos acontecimentos aí. Se você quiser saber mais detalhes de tudo o que aconteceu, assiste aquele vídeo anterior que nós postamos. Lá tem muita explicação sobre isso aí, beleza? E, galera, a Dani, ela é muito boazinha, né, mano? Ela é muito gente boa. Espero que ela tenha muito sucesso, né? Ela é uma baita de uma atleta. Quem sabe ela não acaba parando em outros canais aí. Certeza que ela vai conseguir criar conteúdo em vários lugares, porque ela é bem querida, né, mano? E a respeito da mansão hype, mano, provavelmente eles vão lá pro Riviera, né? Pro Riviera de Santa Cristina 13, né? Que o Toguro até postou um vídeo lá, né? Nova Mansão Hype. Provavelmente é pra lá que eles vão, que é aquele loteamento, né? Loteamento de lazer que fica em Avaré, que eu falei pra vocês. Ali é bem bacana, é bem bonito. Tem um clube resort dentro do loteamento. É banhado pra uma represa, que é a represa de Paranapanema. Então, mano, tem tudo lá pra eles. Vamos ver o que vai acontecer aí, se vai vir novos personagens, né? Chegando novos personagens, a gente pega e coloca aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí abaixo, mano. Qual que é a sua opinião sobre essa saída da Lula do Sul aí? Tô de olho nos comentários. Vou responder 100% dos comentários. Tamo junto. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau.